Saque culto, Mário Júnior, Bruninho de manchete, achou na boa hein, bola difícil do Bruninho. Mário Júnior Tchau. 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 Tchau, Bruno. Que ponto. Oliveira, empate aqui a bancada de Oliveira. Que ponto maravilhoso! Pala su journaut, que tiene, em qualquer modo... Bruno, com uma mão! Bruno, com uma mão! Bruno, com uma mão! Bruninho em dificuldade Sensacional Wallace Que levantamento do Bruninho Com uma das mãos e Wallace Grande defesa de Rossini Di piede E isso, senhoras e senhores Da sola vale o preço Del biglietto E isso, senhoras e senhores